Olá pessoas, eu sou a Réu, eu sou a Gabriela, esse é mais um vídeo de react Ainda não, não se gostam muito de mais vídeos desse canal e desse vídeo, não é só certinho, não é? SMzinha, só a resenha, aquele vídeo Do Gamescom, vem só no vídeo, vocês e tess Eu vou jogar, pô, peraí, deixa eu agradecer meus meninos, vocês também, agora eu sou eu gostoso Eu nunca vi um lugar tão chato assim, porque pô, cara, de boca, olha com o meu menino É vídeo Parece que vocês gostam de me ver jogar BRN Almeida, seja bem-vindo, obrigado pelo seu subir Parece que vocês gostam de me ver jogar Aí quando eu tô jogando, manda eu parar, porque tá ruim Aí quando eu paro, manda eu jogar Que porra, aí se descida, tá parecendo mulher safada Vou fazer greve Foda-se É que nem mulher mal feita, né? Pega a calça, bota ela aqui assim Você vê, você vê que ela já fica assim, pô Aí tipo, ela tá ajudando, eu falo, caralho, onde é que tá o umbigo dela? Tá aqui, ó O umbigo dela é o umbigo É isso aí, é isso aí mesmo Ela sobe a calça pra caralho Porque se deixar mais pra baixo O bucho, é, mulher mal feita, é assim mesmo É isso aí mesmo, é isso aí mesmo Pra dar aquele disfarce bacana Até a cadeia de abrir É que eu uso o caso de cintura alta não Você que tem um buchinho Você que não tem disposição pra ir perder esse bucho E outra Você que também não tá com o dedo pra bagalhinho pra aspiração E o negócio bichinho ali, o corte, né? Eu tô desde cedo clicando nesta porra Esta porra não vai, filha da puta Joga o cabelo do caralho Vai tomar no cu Ai, mano Desde cedo eu boto essa... Clico nesta merda Bota esta porra aí E não quer funcionar Deu até loucura nesta porra Vai tomar no cu Filha da puta Já entendi Cara, sabe o que era? Era pra pegar isso aqui, velho Bicho Aqui Tem uma porra Tem um negócio Aqui, velho Essa é a porra da ferramenta Que era pra ter pego E eu não vi Porque tava na porra da penumbra Do caralho do negócio Da churrasqueira Da porra da lareira Quer que eu adivinhe? Filha da puta Bota essa porra piscando Pau no cu Ai eu pego, dá certo Vai se fuder Porno tamo junto Isso Beimax Manda uma mensagem Do dia ae, porra Sexta passada Todos os estagiários Donde eu trabalhava Foram demitidos E eu tava no meio Tu num abate Cara, relaxe Mas se preocupar com que? Isso aí Fica tranquilo, Beimax Você era estagiário Você não estava começando O momento Você teve experiência Você adquiriu Procedimentos procedurais Estágios acontecem em todos os momentos Oportunidades Elas sempre vão surgir Se você for um bom profissional Se você falar Caralho, eu sou capaz De fazer esta porra Eu sou bom nesta merda Alguém vai olhar pra você Vai falar Vai tomar no seu cu Vou lhe contratar Entendeu? Obrigado pelo seu maravilhoso Oitavo meio de sub Deixa de ser puta, porra Aqui É um lugar sentimental Um lugar masculino Um lugar do caralho Um lugar das pessoas falam Porra, deu merda Mas a gente vai resolver esta merda Porque nós somos homens E se você não for homem Vai virar agora Filha da puta Obrigado pelo seu oitavo meio de sub Tamo junto Meu Deus Ele fugiu Meu Deus do céu, gente Tá Boa live pra vocês aí Vitor Oi Pera aí mano Eu tinha que falar um bagulho que você Toma no cu Era exatamente isso Era exatamente isso Até se ele escreve com isso Tá bom Desculpa Tá Desculpa Agora estamos no cu aí Ai hora Você provavelmente deve ser muito bom Cara Você deve estar no nível Cacetossauro Eu vou abrir meu coração pra você Vou abrir meu coração pra você Vem Vai Fala Isso já é uma bosta Eu não quero Não Ah ele vai botar um É que você teria esse levado Do enrolado no cu agora Caralho Eu gosto de você Deu pra perceber De uma forma até meio preocupante Mas eu também gosto de você Aqui ó Tranquilo Um momento que ele anda Aqui ó Tá O cara tá andando né O cara tá andando aqui Não tá Será que ele deve ficar de frente pro cara Ó Ó o cara chegando aqui ó Tá Paramos aqui Começamos aqui ó A música começou de novo Eu já mandei esse vídeo já Ó Ó E nesse momento O cara Tá de roupão O cara tá nu De roupão E tem uma mulher Se equilibrando no No Patinete Enquanto ele anda E ela mama ele Eu só lembro dessa Esse momento Só aqui ó Cara só aqui de boa pô Sexta feira qualquer A mulher chupando um cara Enquanto ele tá no Patinete Porra Que viagem velho Um momento lindo e maravilhoso O que foi? Isso se chama sexta feira Pra alguns Por que não? Eu gostaria de passar muito na live Mas infelizmente não posso Deixa eu ver se eu consigo Se eu ainda tenho essa informação aqui Eu acho que eu mandei aqui Vou mandar aqui no Por mod Pra os caras saberem como é que é Eu até colocaria no Discord Mas o Discord não pode pornografia Então É isso Eu perdi Eu tenho mandado pra alguém essa porra Eu tenho mandado pra alguém Acho que eu achei Achei? É isso É isso Não pode Achei? pra eu ir pra mim O cara de boa pô É só ali ó De tranquilidade De frio e dedinho E os caras só aqui E só é Meu irmão, você é doido Que gameplay da porra Me emocionei com aquele vídeo Me emocionei pesadamente pesado Eu olhei assim e falei Caralho, uma sexta-feira dessa Deve ser muita doideira Se você quiser entrar aqui e me ajudar Eu tô com problemas Não me chamo de Lucas não Eu tô falando comigo mesmo Não se envolve não Cara, a parede tá fechada pra mim O Lucas Tem alguma coisa errada Que a parede tá fechada pra mim O nome não é Lucas não Vocês sabem que o nome não é Lucas Vou ter que fazer um filme pra vocês My name is not Lucas Eu tenho que jogar sozinho É triste É triste Na moral mesmo Depois eu vou passar o VOD Pra você ver quem que tá fazendo Jogar sozinho É foda Você tá recosta pra todo mundo Filho da puta Eu tô te salvando Você tá vivo Você acha que é o que? Milagre? Você me matou, viado Caralho Ah, pro inferno Caralho, velho Eu não vou te ajudar mais não Mano Eu sempre se foda, velho É isso Você é todo rancoroso, né? Não, não sou rancoroso Eu gosto de falar A verdade, pro Ih, merda Cara, eu não sei como Que a Twitch ainda não Não bana ele Assim, as coisas que ele fala Mano, tem gente que dá uma Bona por merda Não sei, deve ser porque Também não é assim, né? Acho que tem que denunciarem, né? Eu não sei como é que funciona Mas isso é que a galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Um abraço Beijinho Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí